Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, esplendorosamente, aleatório. É galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e a gente continua aqui no sítio do Thiago. Eu tô falando baixinho porque tá todo mundo pescando e aí eu não posso falar alto, senão o que acontece? Eu espanto os peixes e vão brigar comigo. Só que galera, ó, tá todo mundo pescandinho, bonitinho, não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, aqui tem o Jonathan, bem aqui. Lá tá o Thiago, lá tá o Atos e aqui no cantinho, gente, os piados estão ali, ó, cuidando. Vou chegar mais perto pra vocês verem. Olha só. Ali os piados estão cuidando naquele balde aqui, ó, o peixe que o Jonathan pegou. Vou me agachar aqui, precisamos ver. O peixe que o Jonathan pegou. Só que assim, eu já mostrei pra vocês aí no vídeo anterior o rolê. Tô pescando, né? Não tem vara pra eu pescar. Não querem me ensinar a usar a tal da tarrafa. Se eu for fazer sozinha, eu tenho medo de estragar, embolar aquele negócio, o Thiago vai me matar. Aí eu me propôs o quê? A cozinhar o peixe pra poder fazer um vídeo pra não estressar ninguém, né? Só que, ah, para, né? Eu vou ficar sem fazer palhaçada, mas nem a pau. O que eu vou fazer? Eu vou roubar o peixe do Jonathan. Olha lá, olha lá. Ele tava todo parceiro que pegou um boa pai, tornou uma traída. Vai, querida, eu vou pegar o peixe dele. Olha lá, eu vou passar de fininho. Primeiro eu vou tentar passar e pegar despercebida. Meu, os mosquitos tão me pegando, cara. Pegou mais nada, amor? É? Mas tem um grandão ali que você pegou, né? Ai, meu Deus, me atolei. Ah, viu? Vai fazer merda. Tô cuidando do peixe aqui, ó. Nossa, mas precisa de uma pedra em cima. Imagina, o peixe pula, é gigante esse peixe aí. Tira a pedra aí pra mim. Nossa. Olha aí, olha aí. Olha, mas é grande esse peixe aí. Eu vou levar. Deixa eu levar, deixa eu levar pra fazer pra nós comer. Ele vai querer botar na água de volta. tá? Não tem um balde pra nós botar aqui. E aí eu levo esse, bota esse no balde. Só tem esse balde. nada. Tô olhando teu peixe. Tô olhando teu peixe. Ele tá distraído, ele tá distraído. Ele tá distraído. Ele tá distraído, ele não tá vendo. Ele tá distraído, ele não tá vendo. Sim, mas... Ele não. Mas aí, eu vou fazer pra eu comer sozinha. Ele nem viu. Ele nem viu. Ele nem viu. Tá roubando teu peixe lá. Não tô, não. Ô! Não, não, não. Para. Para. Ô! Ô, torto, não precisava de violência, pô. Ô, volta aqui. A ideia de roubar o peixe é minha, pô. Volta e eu cair por causa do torto. Ô, torto, tu me paga. Ô, devolve o peixe, cara. Devolve. Jack, devolve o peixe, Jack. Ô, Jack, devolve o peixe. Palhaçada. Ô, eu... Eu caí. Eu caí por causa do torto. Palhaço. Pô. Mas tem um peixe aqui, ó, pela boca e pelo lado. Agora. Vou devolver o peixe pra ele. Ele me ameaçou. Junto? Não, não devolve. Ele ameaçou. Ele disse que eu vou voltar de a pé. Tem um menor lá que o Tiago pegou. Vou pegar o menor e vou ficar com o grande. Aonde que tá o menor? Vou lá procurar. Mas aí, se eu roubar o do Tiago, devolvo a mãe creca com o Tiago também, caralho. Mas agora já não. Vamos ficar sem peixe? Estou morrendo a fome? Tá, e eu devolvo esse depois. A hora que ele fizer, nós dividi com todo mundo. Tá, pode ser também. Ele vai fazer o voltar de a pé, torto. Ah, é verdade isso, né? Então. Tá, então. Agora o que eu quero fazer com esse peixe? Me ajuda e leva. Ele tá pesado. Eu caí um tombão lá. Ele vai lá de volta. Ih, eu devolvi, né? Eu vou jogar na sud. Não vai? Se jogar na sud, ele vai fazer nós dois voltar de a pé, boca aberta. Meu Deus do céu. Ó, o Jack é traírão do caramba. Ó, Jack, o traíra vai aonde, mano? Vai, tá dando traíra. Hã? Pô, sacanagem. Eu vou roubar o peixe do Tiago. Depois eu vou arrumar a encrenca com a manga. Aí eu vou sair daqui e nunca mais eu venho aqui. Mas hoje, sabe que depois eu vou dar um pedaço pra nós, mano? Bom, sim, eu vou fazer. Ele falou pra mim fazer o peixe. Entendeu? Só que eu ia fazer só pra eu comer. Eu tô com muita fome. Ele fez nós sair de casa e almoçar. Olha, eu tô azul da fome. Então? Meu Deus do céu. Tu acha que só um peixinho desse aí vai dar pra todo mundo? Ah, tia, são os três. Não vai dar pra todo mundo comer isso aí. Ai. Ô, Tonto. Eu marquei minha bunda. Pô, você fez um tombão no meu. Eu acho que foi o... O Mimiscrito, não foi? Olha aí, ó. Olha aí o aviãozinho. Eu tenho que saber a brincadinha. Pai assado. Uma caixa de banana ali. Eu acho que não pediu na caixa. Ai, nossa senhora. Ô, galera, eu quero um tombão ali. Eu acho que eu quebrei a bunda. Ô, você quer chegar agora? Vou falar baixinho. Vai não brigar com nós. O dia que eu vou devolver o cacete dele. Ah, tá lá o... Onde eu vou, né? O avô, eu me ajudei a convencer ele, né? De pegar o peixe dele. Amor. Tá aqui, ó, Jonathan. Trouxe de volta. Aqui. Não, não, não. Ah, eu devolvi. Não, não, não. Foi o Jack, na verdade. É, foi o Jack que ficou dando ideia errada pra nós. Porque ele disse que se você fizesse o peixe, ele não ia dar um pedaço pra nós. Você ia comer tudo sozinho. Não foi? Foi. Foi o Jack, né? Foi, foi o Jack. Foi tudo culpa do Jack. Mini reitor. Tá, tá aqui. Fez arranque daqui. Tá aqui. Mas vou poder voltar daqui, Amanda. Não, fez arranque daqui. Tá, mas... Não vai mais cumprir, né? Deixar eu voltar de pé, né? Vou falar mais uma vez. Fez arranque daqui, eu vou te lascar uma paulada. Ô, amor, pare. Ô, eu já caí um tombão ali por causa do torto. Quebrei a bunda. Ai, vamos. Vamos, torto, vamos, torto. Vamos, torto, sai daqui. Ai, que droga. Isso aqui não é que droga. Ai, é só as isca, torto. O torto. Vamos, vamos. Tô, torto, ele vai pegar a forma, vai deixar ela de pé e vai deixar ela com fome ainda. Nossa, tá só a cabeça do bicho. Merda, mamãe, meu filho. Deu errado, galera. Tentei, ó. Viu, ó. Vocês, ó. Vocês querem que eu fique trolando? Vocês querem que eu fique aprontando? Vocês querem que eu fique fazendo graça? E, ó, por que que eu tô tentando parar de fazer graça? Porque eu tô só me estrepando. Cada coisa que eu vou tentar inventar, olha aí, ó. Olha, ó. Caiu um baio num tombo aqui e quebrei a bunda. Mas a culpa não foi minha. Tua sim que arrancou o balde da minha mão, palhaço. E saiu correndo. Ui, que raiva. Então, galera, o vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se não for inscrito. Bem feito. Vai porque tu fez eu quebrar a bunda ali naquela hora, palhaço. Bem feito. Aí, ó. Bem feito. Se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra receber as notificações. Me segue nas redes sociais pra saber de tudo muito antes que aqui no YouTube. Bem feito. Como vai ter feito a caminhonete agora? Bem feito. Vai dar pé, palhaço. O João não vai deixar eu ir, mano. Bem feito. Vou ter que nagar samba, pôr. Ah, bem feito. Se lascou. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.